Veja os momentos mais chibatas da 14ª rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Bora que essa rodada teve muita lezeira. É tanta bizonhice que esses infinitetos fazem todo jogo que dá até vergonha de mostrar. Começando com esse gol ridiculamente perdido por Miranda. Ei, Miranda, véi. Vamos mostrar em todos os ângulos esse efeito altamente bizonho. Desorientou-se mais do que menino quando quebra o vaso da mãe. E esse cochilinho do goleiro John Vito dos Santos depois de fazer uma defesaça. Durma, filhinho, do coração. Ei, Gabi, pô, quer cê tá de mal mesmo com a pontaria. Tem que trazer pá de João pra benzer esse menino. Aí só rezando e latindo. E o coxa botou em prática a expressão batendo cabeça. Afirmaria. A sorte dos bizonhos é que o Inter perdeu o gol. Mas o Colorado ganhou de 3x0. Ainda no mesmo jogo, o Curitiba perdendo por 2x0 e achando pouco, fazem outra lezeira. Será que foi o mesmo bizonho do outro lance, João? Sei não. Quem souber, coloca aí nos comentários. Tava faltando um golzinho contra, né, João? Mas agora não falta mais, porque o infeliz chamado Matheus Jussa fez essa caridade. Ei, Laiá. É, João, mas caridade, caridade. Posto, posto. Foi nesse lance aqui. O Cuiabá entrega a rapadura pro Goiás, que retribui a gentileza. Ah, miseráveis. E olha outro gol contra, Chico. Foi do dragão contra o vozão. Esse é o famoso gol contra consciente. Ele tava crente que ia tirar, mas guardou bonito. E pra fechar a fuleiragem, dois casos de Pereira Vírus no jogo só. O primeiro foi esse distraído aí. O outro foi essa peruzaça do goleirão. Vixe Maria, Chico. A irmã desse coitado tão mais mole que uma folha de alface emmelada de manteiga. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo e clique nesse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 13ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí. Clique aí.